que foi construída na BR-230 em frente a uma faculdade particular. A repórter Pauliana Sorrentino está lá no local, vai mostrar pra gente como é que está funcionando aí essa passarela e conversar também com os estudantes. Boa tarde, Pauliana. Olá, Karine. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o programa Tambal da Gente. A passarela de pedestres foi inaugurada ontem à tarde pelo governador Ricardo Coutinho aqui na BR-230 e a gente quer saber se os estudantes que geralmente frequentam aqui para fazer essa travessia aprovaram a passarela. Bora acompanhar aqui um rapaz que está passando por aqui agora. Como é teu nome? Mailton. Mailton, o que você achou da passarela? Já percorreu? Já. Hoje foi o primeiro dia. Eu voltei, eu cheguei da faculdade, né? Cheguei na faculdade e finalmente a gente estava esperando. Eu entrei na faculdade fazem dois anos e finalmente está pronta. É muito arriscado, a gente atravessa aqui todo dia. À noite eu estava estudando, então é mais perigoso ainda. Durante esse tempo você chegou a passar por alguma situação de risco? Por pouco não observou algum acidente acontecendo? Bastantes vezes, viu? Teve uma vez que eu já vi um atropelamento de perto. Eu já fui quase atropelado, mas por imprudência minha também. Só que se a gente tivesse a passarela, ela teria evitado. Agora não tem mais desculpa, né? Não precisa mais estar passando e se arriscando pela pista. Vai passar sempre pela passarela. Verdade, agora é só na passarela. Ok, Mailton. Bom destino para você. Obrigado, boa tarde. Boa sorte também mostra. O Alfredo é lindo para a gente aí comprovar para os nossos telespectadores que o equipamento está sendo utilizado sim. E como o estudante falou para a gente, né? Já era aguardado por eles há bastante tempo. Essa passarela, como eu já disse para vocês, foi inaugurada ontem pelo governador Ricardo Coutinho e custou ao governo do estado 1 milhão e 700 mil reais. A gente já está aqui na travessia. Está vindo outra jovem. Olá, licença. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Qual o teu nome? Fabiana. Fabiana, você já passou pela passarela de pedestres? Ainda não. Mas o que é que achou dela? Era realmente importante aqui para o local? Muito importante. Até porque eu faço faculdade aqui também e à noite a gente atravessava esse trânsito horrível à noite. Trecho muito perigoso. Isso. Muita movimentação de veículos e acabava que vocês se arriscavam nessa travessia. Com certeza. Agora está bem mais escuro. Ótimo. Tá ok, então. Muito obrigada. Boa tarde para você. Mostra ali, Alfredo. Dá para mostrar ali o Mailton? Olha, atravessando lá em cima, ele que a gente conversou agora há pouco e ele agora sim, Karine, vai passando de forma segura, de forma tranquila. Não tem que estar se arriscando por entre os veículos, tanto os carros quanto as motocicletas e também caminhões e ônibus que passam aqui nesse trecho da BR-230, que é considerado muito perigoso, que as pessoas realmente tinham que fazer essa travessia e acabar se arriscando porque não tinham o equipamento, não tinham a passarela de pedestres. Agora, como eles têm, aí sim, não tem mais desculpa, tem que usar a passarela e evitar que acidentes aconteçam. Eu já vou me aproximando aqui da parada de ônibus, que tem bem na saída da passarela, para tentar conversar com o pessoal aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. O que é que achou dessa passarela? Já usou ou não? Melhor. Ainda não usou? Passando aqui, né? Não, usou ainda. Qual o nome da senhora? Eline. Dona Eline, a senhora aí não usou, mas a sentadinha aqui na parada deu para observar, né? O pessoal vem usando? Vem. Ou tem gente ainda que está se arriscando pela BR ainda? Não, tem gente que passa ainda. Ainda tem gente se arriscando. É. Tá aí, olha, Farine, que coisa, né? Porque é complicado, o governo do estado traz essa passarela, né, depois de muito tempo dos estudantes fazendo a solicitação e acaba que alguns estudantes, de acordo com a Eline aqui, ainda não estão utilizando do equipamento que já foi liberado desde ontem à tarde para a utilização. Mas a notícia desta vez é boa. A gente não está aqui para mostrar nenhum acidente, né? Porque por várias vezes nossas equipes de reportagem estiveram aqui no local e presenciaram sim, tiveram, tivemos que contar histórias, né, de acidentes, de atropelamentos aqui nesta área. Desta vez, a notícia é muito boa. É de que o equipamento, a passarela de pedestres, foi entregue sim à população e não tem mais porquê estudantes e moradores que estão por aqui nas redondezas se arrisquem nessa travessia desse trecho da BR-230, que fica bem pertinho da faculdade IESP. Karine, nossa equipe vai seguir circulando, qualquer novidade a gente traz aqui no programa Tambal da Gente. Agora eu volto com você. Obrigada, Pauliana, por trazer aí esse registro importante de que essa passarela, que era muito aguardada por essa comunidade escolar, essa comunidade universitária que fica aí às margens da BR-230, então a passarela já está disponível para quem quiser usar. Porém, se você não usar por preguiça, você corre o risco aí de morrer. Porque muitos acidentes já aconteceram aí, a gente está mostrando aí o quanto o trânsito é intenso na BR, nesse trecho aí, porque tem um viaduto próximo, então é uma área de convergência, vem carro de todo lado e os estudantes se arriscavam todos os dias aí. Porque alguns desciam na parada do lado da faculdade e aí tranquilo, mas na hora de ir para casa eles tinham que pegar o ônibus do outro lado da BR. Era nessa hora que eles se arriscavam, principalmente à noite, que a visibilidade do motorista diminui muito. Então, quando o motorista passava ali, numa velocidade, não dava para calcular se daria tempo ou se não daria tempo de passar. Então, assim, com certeza trouxe muita segurança aí para os estudantes, agora eles têm que fazer a parte deles, né? De usar esse equipamento que foi tão importante e não foi barato, hein? Mais de um milhão de reais. E olha, a gente falou aqui em quem vai viajar.